A Cunha, gente feliz! Eu estou aqui nas ruas de Campo Grande, em Cariacica, para apresentar uma pesquisa que saiu agora fresquinha. Segundo essa pesquisa, a criminalidade está diminuindo. Mas vamos saber, nas pessoas aqui em Campo Grande, se realmente eles acreditam nisso. Senhora, tudo bem? Como é que vai, senhora? Tudo bem? Como é o nome da senhora? Edna... Dona Edna, me diga uma coisa. Saiu uma pesquisa agora e disse que... A senhora mora em que bairro? Eu, Santa Bárbara. Santa Bárbara. A criminalidade lá é grande? Demais. É mesmo? Mas segundo essa pesquisa, a criminalidade está diminuindo. Caiu pela metade. A senhora acha que é verdade isso? Eu não acredito que diminuiu. Diminuiu. Olha aí, diminuiu. Está pela metade a criminalidade. Ai, coisa linda. Dimitri, me diga uma coisa. Saiu uma pesquisa agora e disse que a criminalidade está diminuindo. Você acredita nisso? Não acredito. Você mora em que bairro? Castelo Branco. E lá tem violência? Não, no bairro não. Mas Icaria Sica tem. Icaria Sica tem, principalmente no centro de campo. Mas disse que está diminuindo pela metade a criminalidade. Você acha que é verdade isso? Não acho. Rapaz. Muito... Muito... Muita reportagem. Olha aí, ele diminuiu pela metade. Ah, meu Deus do céu. Mas ele não é criminoso ou é? Seu Carlos, segundo a pesquisa, a criminalidade, a violência está diminuindo. O senhor acredita? Não, não acredito não. Mas disse que caiu pela metade. Mas não acredito não. Continua a mesma coisa. O senhor acha que a criminalidade continua do mesmo jeito? Continua sim. Então a gente corre risco de ser assaltado a qualquer momento? Com certeza. Com certeza. Mesma criminalidade caindo pela metade? Ah, não está caindo não. Não está não? Não está não. Cai... Caiu, o senhor viu? Olha o tamanho do assaltante. É, para o senhor ver. Vocês sabiam que, segundo uma pesquisa que saiu hoje, a criminalidade está diminuindo? A senhora acredita? Eu não. A senhora acredita? Também não. Vocês moram em que bairro? Eu moro em Viana. E Viana tem crime? Tem crime? Tem. Então como é que estão dizendo que está diminuindo? Está nada. E disse que vai provar que a criminalidade está diminuindo, sabia? Só com a vinda do senhor. Pela metade. Só com a vinda do senhor. Vai lá, vai. Olha o tamanho do assaltante. Só se for assim que vai diminuir, né? Só se for assim. Dona Rosa, a senhora mora onde? Moro em Vale Encantado, pela velha. Vale Encantado. Só para lhe avisar de uma coisa. Saiu uma pesquisa agora, disse que a criminalidade está diminuindo. A senhora acredita nisso? Não. Lá em Vale Encantado tem muito crime, não? Mais ou menos. A senhora acha que está diminuindo pela metade, como estão dizendo aí? Não, está diminuindo nada, não. Não diminuiu nada? Nada, nada, nada. Pois acredito que está diminuindo. Por quê? Ah, então vai ficar... Vai morrer, porque não tem nada para você roubar. Vai morrer de raiva. Pode diminuir pela metade, olha aí. Ah, o tamanho dessa porra. Pois é, meu filho. Segundo essa pesquisa que é fake news, a criminalidade não está diminuindo é nada. Quem está aumentando é Cassie Jones, de tamanho. Assalto, hein? Cuidado, hein? É um assalto. Nem cara de assaltante esse danado tem, né? Ei, cabra, velho. Obrigado por ter participado aí dessa matéria. Valeu que isso, agradeço pelo convite. É para mostrar para as pessoas que elas realmente não têm que acreditar em fake news, não, né? É isso aí, fake news é perigoso, hein? E a criminalidade continua do mesmo tamanho. Só aumenta. E aumentando de tamanho, por isso que tu subiu no banco, né? Exatamente, eu.